Hoje eu vou te mostrar as coisas mais satisfatórias de todo Minecraft e a número 10 é a melhor de todas. Pra primeira coisa satisfatória, eu já vou começar criando uma piscina, mais ou menos, desse tamanho daqui. Só que o fundo dela tem que ser com esse bloco, que é o de areia da alma, e tudo vai começar a pular. E agora é só fazer essa coisa esquisita e vocês vão ver o que vai acontecer. E agora que tá pronto, é só trocar toda essa pedra por areia. Então é só usar esse comando e olha só isso daí, mano, que da hora. Tá formando uma ondinha, velho. Que efeito top! E essa foi apenas a primeira de 10 coisas satisfatórias que eu ainda vou te mostrar nesse vídeo. Agora eu vou criar uma ilusão muito da hora, só usando 3 itens, que são esses daqui. Eu vou começar colocando esse carpete aqui no chão, dessa maneira, e esse carpete aqui em cima, assim também. E agora é só fazer isso até chegar lá em cima. E vai ficar mais ou menos assim. Olha só o tamanho disso, velho. E bem aqui no meio, eu vou quebrar esse bloco de grama e colocar um bloco de slime. Então é só chegar aqui em cima, olha bem pra baixo e pular. Olha esse efeito que da hora, mano. É basicamente um túnel totalmente colorido, velho. Isso aqui é muito legal. Agora eu quero criar algo redondo nesse jogo quadrado. E pra isso eu vou usar o balde de água. E vou começar quebrando 8 blocos aqui no chão. Agora é só chegar aqui no final e colocar água. Beleza. Mas eu tenho que fazer isso mais 3 vezes. E vai ficar mais ou menos assim. E todo item que cair aqui vai começar a girar. Olha só que da hora, galera. Isso aqui virou um redemoinho. Mas tem como criar um efeito mais da hora. Pra isso, eu vou pegar esse bloco de barreira e vou passar assim ao redor. Dessa maneira daqui. E agora dentro desse quadrado, eu vou colocar alguns baús. Em cada baú vai ter um item diferente. Esse aqui vai ter diamante. Esse daqui eu vou colocar redstone. E os outros itens que vocês estão vendo aí na minha mão. E agora é só sair quebrando tudo. Exatamente assim. E galera, olha só que da hora, mano. A gente conseguiu fazer um círculo perfeito aqui no Minecraft. E isso daqui é muito, muito satisfatório. Que da hora. Se tem uma coisa que é muito satisfatória. É ver a terra virando grama. Então por isso eu criei esse mundo daqui. Que é totalmente feito de terra. Então eu vou chegar bem aqui no meinho. Vou colocar uma grama aqui no meio. E bora observar aqui de cima o que vai acontecer, galera. E pra poder acelerar o processo. Vamos usar esse comando daqui. E a mágica vai começar a acontecer. Olha só que da hora, mano. Funcionou. Só que essas ovelhas aqui não param de comer a grama. Mas olha só que top, mano. O mundo todo acabou de virar grama. Quando tem vários mobs no mesmo bloco. Eles formam essa imagem daqui. Um círculo. E olha só o que acontece quando eles morrem. Olha isso, mano. Acabou de formar um círculo muito da hora aqui no jogo. Então a minha ideia é fazer isso daqui. Um círculo de vários mobs. É só puxar essa alavanca. E olha só o tanto de esqueleto, galera. Já tá lagando. Nossa, tá lagando muito, mano. Tá travando tudo. Mas beleza. É só usar esse comando pra poder matar todo mundo. E... Olha isso, velho. Formou vários círculos no chão. Pena que isso aqui acaba travando o jogo. Mas é muito satisfatório. Se tem uma coisa que é muito satisfatória no Minecraft é o som. Bem, não é desse som aqui que eu tô falando. Mas sim, desse som daqui, galera. Do bambu. Escuta só esse sonzinho aqui da hora. Mano, isso daqui é muito legal e muito satisfatório. Poderia fazer isso o dia todo. Então esse é o som do bambu. E esse daqui é o do andame. Se tem uma coisa que é muito legal é ver a areia caindo. Mas quando eu cair, forma alguma imagem. E é isso que eu quero fazer agora. E vou começar colocando essa areia aqui no chão. E puxar alguns bloquinhos pro lado, sempre colocando a tocha. Vai ficar mais ou menos assim. E quando eu quebrar essa areia, todas vão cair. Só que tem que formar alguma imagem aqui, né? Faltou fazer isso. E vai ficar mais ou menos assim. Olha só o tamanho disso, velho. Que da hora. Então é só chegar aqui no chão. Quebrar esse bloco. E vai formar uma coisa, né? Uma imagem como eu falei. Tá caindo e... Galera, formou essa frase daqui, ó. Oi. Eu quero que você aí comente oi. Mexer com redstone é muito satisfatório. Então por isso, eu vou colocar essa lâmpada aqui. E vou ligar ela de uma maneira muito, muito satisfatória. E vou começar colocando um pistão grudento com esse bloco aqui na frente. E agora é só fazer a mesma coisa e vamos aumentando isso daqui. Então é só puxar essa alavanca e olha só a mágica acontecendo. Que da hora, mano. Funcionou. Quando a areia cair em cima de uma tocha, isso aqui acontece. Ela quebra por inteiro. Mas imagina isso acontecendo nesse paredão daqui, velho. Olha só o tanto dinheirinho que tá aqui, mano. Então, velho. Vamos sair quebrando toda essa pedra. E se preparem pra ver a coisa mais satisfatória de todo Minecraft. Beleza. É só sair quebrando desse jeito aqui. Mano, que imagem maluca vai se formar, hein? Galera, olha isso. Que da hora, mano. Tudo isso caindo e quebrando ao mesmo tempo. Isso aqui é muito maluco. Velho, isso aqui foi muito satisfatório. De verdade. A próxima coisa que a gente vai fazer é um efeito bem legal usando o carrinho do Minecraft. Eu vou começar colocando um bloco aqui embaixo com outro bloco aqui também. E vou puxar vários blocos colocando esse trilho daqui em cima. Eu acho que até aqui tá da hora. E pra poder ligar é só colocar esse bloco de redstone mais ou menos aqui no meio. Perfeito. E agora eu vou copiar isso umas 20 vezes. Mais ou menos assim. Perfeito. Tá copiado. E agora em cada um desse é só colocar um carrinho desse jeito aqui, galera. E depois de mexer com muita redstone, ficou desse jeito daqui. Então é só puxar essa alavanca. E galera, olha só que efeito da hora, mano. É como se fosse uma onda só usando o Minecraft aqui no Minecraft. Olha só que legal. Eles vão e ficam voltando tudo sincronizado. E isso aqui ficou muito, muito da hora. E essas foram as 10 coisas mais satisfatórias de todo o Minecraft.